Os dois jovens, um maior e o outro menor de idade, foram presos no centro da cidade por assalto no sábado à noite. Segundo o relato da vítima, que não quis gravar a entrevista, ele teria entrado em luta corporal com um dos assaltantes. Uma viatura da polícia militar que passava próximo ao local localizou os assaltantes. Com um dos jovens, a polícia apreendeu um simulacro de revólver calibre .38. Os jovens foram presos e encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial. Nós realizamos um patrulhamento ali na Avenida Manuel Mendes de Camargo. Fomos abordados por um cidadão que tinha sido roubado por dois indivíduos. A viatura saiu em patrulhamento próximo a um supermercado ali, em proximidade do Carreira. Foram localizados, abordados. Com os indivíduos foram encontrados esse simulacro, esse tipo de revólver. E também foi encontrado próximo a eles uma carteira que seria da vítima, que eles teriam subtraído da vítima. Agora, pode ser que esses meninos sejam os autores desses assaltos que estão acontecendo aqui próximo à faculdade, próximo ali para lá e para lá. Sim, nós tivemos aí alguns roubos a pessoas ali, próximo à faculdade. Provavelmente, aí, possa ser que sejam os mesmos elementos. O maior de idade vai ser encaminhado para a 16ª subdivisão policial. Posteriormente, o menor também deverá ser encaminhado para o centro. Provavelmente, vão ser autores dos dois. Um pelo ato infracional, já visto esse menor de idade, e o outro vai responder pelo crime de roubo. Um pelo ato infracional, já visto esse menor de idade, e o outro vai ser encaminhado para a 16ª subdivisão policial. Um pelo ato infracional, já visto esse menor de idade, e o outro vai ser encaminhado para a 16ª subdivisão policial. Um pelo ato infracional, já visto esse menor de idade, e o outro vai ser encaminhado para a 16ª subdivisão policial.